Música Veja o barão de branco bem aqui Permaneça meu café e com o gelão Hoje o milagre sai do céu Hoje vai ter cura de Vai ter cura e também libertação Hoje é dia meu irmão Receba o ar Agora meu chão vai tremer Todas as histórias de Deus Hoje chegou pra você Quando o meu Deus que ele faz Ele entra nessa guerra E derrota essa cena Vai ter cura e também libertação Cumprir só nele É somente crer Chega de milagre Chega de poder Cumprir só nele É somente crer Eu sei que Deus vai me ligar E se tenho uma promessa pra você Só pegue com fé e acreditar Por eu manter o seu café Lá não vai aparecer Eu vou me matar na combinação Eu vou parar no inferno bem aqui Eu vou parar no inferno bem aqui Eu manter o meu café e com o gelão Hoje o milagre sai do céu Hoje vai ter cura de Vai ter cura e também libertação Hoje é dia meu irmão Hoje é dia meu irmão Receba o ar Agora o chão vai tremer Eu vou parar no inferno bem aqui Hoje é dia meu irmão Chega de poder Eu vou parar no inferno Eu vou parar no inferno Eu vou parar no inferno E eu vou parar no inferno 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 Tchau.